Oi pessoal fazer um cross country um treino no mato gostar do vídeo deixe o like compartilhe não esqueça de subscrever e comprar pela internet utiliza o link na descrição da shopping da hotmart excelente semana muito obrigado e vamos que vamos se deixar a câmera em algum lugar e o Twitter tem o Twitter Instagram e agora tem o Tik Tok também se toque várias vezes sociais para comprar o meu treino pesca plantação aqui no sítio viagem para o sítio nós estamos em Pouso Alegre Minas Gerais e não esquecer de subscrever ele é o mesmo mato no mato treinar né para tirar o tirar o pânceps o músculo do pânceps e aí e aí é isso aí eu vou deixar a câmera que você Compartilha aí, subscreva Vem treinar no campo Qualquer cidadezinha do interior Dá pra treinar Só com o vento Foi 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 o vento Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.